Tchali, tchali, a galera tem que dar like? Fala aí galera do Tendroid, beleza? Hoje eu vim ensinar vocês a fazer o efeito gota d'água na tela do seu celular Aquele efeito quando você vai deslizar com o celular, dá aquele efeito de água Primeiro a gente vai estar instalando essa aplicação aqui, ó Gota d'água, fundo, dinâmico Ele tem sua versão premium, mas também tem sua versão de graça Você decide Você pode colocar a foto de fundo que quiser E fazer o efeito gota d'água também Vamos instalar aqui ele, ó, instalando E esse aplicativo é muito útil pra quem gosta de fazer o seu celular ficar lindo Com vários detalhes Vamos lá, abrir aqui, ó Pra aplicar esse fundo você clica aqui em abrir Definir fundo Você pode personalizar, isso aí eu vou mostrar depois que eu definir o fundo Um segundinho Aqui vai pedir pra eu definir o fundo E aqui ó, efeito d'água Ao tocar na tela Daquele efeito d'água Agora vamos nas opções Com as propagandas aqui, ó Tem aqui o FPS O FPS funciona como os frames por segundo da animação Eu recomendo 15 se você queria economizar bateria Mas se você quer uns muito detalhado é 60 Mas eu vou deixar no 30 Você pode colocar a foto personalizado Carregar uma foto aqui de fundo Sair aqui e permitir E adicionar uma foto que você quiser Tem que escolher o fundo Ele tem vários fundos também Tem que o soar Que sai o som da água se mexendo É um som meio desconfortante Que ele fica fazendo toda hora o som Então toda vez que você fica tocando Faz esse som Percebem? Eu não gosto Eu gosto de deixar ele mais desligado Porque fica melhor Agora pra definir aqui Eles abram algumas propagandas Pra definir aqui ó Você coloca definir plano de fundo Vai na sua área de trabalho Apertando o botão home E tá aqui ó Nosso efeito d'água no nosso celular Muito da hora e muito bonito Então galera Se gostaram do vídeo Deixem seu like Não se esqueçam de se inscrever no canal Obrigado por terem assistido Falou! E aí E aí E aí E aí E aí